Fala família vascaína, eu me chamo Júnior e hoje te trago as últimas do Gigante da Colina. Como está a torcedor? Espero que bem. E meus amigos, olha só, Vasco tem uma carta na manga mágica para contratar fenômeno nesta janela de transferências, esse vai ser essencial para o time. Fica até o final que te conto tudo e mais, mas antes, vamos aproveitar e rapidamente conferir as principais notícias do Vasco. O técnico Rafael Paiva está planejando uma grande mudança para o próximo jogo do Vasco contra o Grêmio, que acontecerá na Arena Chapecó. Paiva está avaliando a possibilidade de escalar Felipe Coutinho como titular na partida, uma decisão que pode marcar a estreia do meia no time titular desde sua chegada ao clube. Coutinho, que chegou ao Vasco recentemente, tem surpreendido o departamento de futebol com seu excelente condicionamento físico. Mesmo com pouco tempo de clube, ele já fez sua estreia em campo durante a derrota para o Atlético Mineiro no último final de semana. Durante esse breve período em campo, Coutinho mostrou desenvoltura e participou de algumas jogadas interessantes, o que reforça a confiança da comissão técnica em seu potencial. A tendência é que Coutinho entre na vaga de Pracedes, que teve uma atuação abaixo do esperado na partida contra o Atlético Mineiro. Pracedes acabou sendo amplamente criticado pela torcida do Vasco, especialmente por sua participação no segundo gol do adversário, que foi visto como uma falha crucial. A substituição é vista como uma forma de fortalecer a equipe e tentar melhorar o desempenho no jogo contra o Grêmio. E agora, pessoal, vamos para a principal notícia do vídeo. O Vasco está interessado em contratar o zagueiro Yerri Mina, atualmente jogador do Cagliari. O colombiano, que teve uma passagem marcante pelo Palmeiras, deixou uma boa impressão no futebol brasileiro. Mina jogou junto com Felipe Coutinho no Barcelona, e os dois se tornaram amigos. Com isso, Coutinho se tornou uma carta na manga nas negociações, podendo ser fundamental para o Vasco fechar com o zagueiro. Além do desejo de jogar novamente com Coutinho, Mina vê a contratação do Meia pelo Vasco como um sinal de que o clube tem um projeto ambicioso para conquistar títulos. Portanto, as negociações estão avançando, e o defensor pode em breve reforçar o time em São Januário. E você torcedor, acha que Mina seria uma boa no Vasco? Diga aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui, e não se esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal. Até mais!